A do fogão aqui é 110? É, tudo 110 Não tem 220 aqui Embaixo O que você desceu do banheiro? Hum? Desceu uma coisa do banheiro Então, dá só uma olhadinha aqui Não, mas ela lá é Não está parecendo Descomplicado Aquela lá Eu tirei Para as duas chuveiras Só para aquela finalidade Então, aqui está Ok? Oi? Não entendi Por que você trouxe Só para cortar a grama do fundo Oxe Cadê ela? Olha aqui a grama dessa Aqui é A extensão, puxei Ah, cortou a extensão O que você quer? Eu achei que você tinha colocado uma tomada Desenvolvido aqui Não Tá, achei que é seu Isso tem Vou ver se a força Deixa eu ver aqui Se tem alguém já Está certo aqui já? Já Já Vamos ver se a produção O que você está colocando aqui? Domingos, né? Domingos, sei Juliana, Vanessa Exato, né? Tem que entrar aqui O Juliana E por enquanto Eu só estou vendo a Juliana Aqui Quer que eu deixe Já? Abre aí Vou buscar lá Está pronto Deixa eu achar aqui o chat Ao vivo aqui É Chat Beleza Seja bem-vinda Juliana Um abraço, tá? Deixa eu só conectar aqui Também para Para a Nilza Já ir acompanhando aqui Que ela precisa anotar os nomes Tá? Deixa eu achar aqui O churrasco Descomplicado aqui Descomplicado Então acabando de acertar o ambiente aqui Estamos um pouquinho adiantados Mas é já que a gente inicia de verdade, tá? Churrasco Descomplicado Beleza Deixa eu ver aqui Onde que estamos aqui Faz aqui Compartilhar o link com as pessoas Eu vou mandar aqui Para várias pessoas Pode ser que tenha alguém aí Que ainda não Não consigo conectar Eu estou mandando o link, tá? Eu fiz agora há pouco Uma live lá no Instagram Bem pequenininha Acho que umas 10, 15 pessoas Que viram Mas eu fiquei de mandar o link Lá no Lá no Stories Acabei passando Agora eu vou começar a mandar aqui Beleza, gente? Então vamos lá Deixa eu achar aqui Para me adiantar Vamos mandar na lista De transmissão Tá? E assim vai para Bastante pessoas De uma vez só Tá? Está o arrozinho chegando Deixa eu colocar aqui Na mesa mesmo Deixa eu colocar aqui Arroz Vamos começar a mistura Opa Sobre quem mais Está misturando Só um minutinho, gente Quieta aí Só falta mandar para mais um aqui Só falta mandar para mais um aqui Pessoal, vamos lá Deixa eu abrir aqui o chat Tem aqui, ó Quem está acompanhando aqui? Tem que conectar aqui, Luiz? Ok Beleza, gente? Ali você vai acompanhando ali Eu vou só conectar aqui no computador Fica mais fácil para a gente Trabalhar É, fica mais Fica maior a letra Para quem está anotando É mais fácil, tá? Opa Eu vou aproveitar, né? Para falar uma boa noite Um amém a todos aqui Não adianta Você quer trabalhar aqui? Sim Olha, fica mais fácil Deixa eu aumentar Deixa eu anotar então Quem foi a primeira a chegar aqui Juliana Vanessa Juliana Vanessa Ok Adilson Migoni Opa Estou na área Adilson Adilson, seja bem-vindo aí, tá? Pessoal que estão chegando aí Seja muito bem-vindo Nós estamos acabando de se ajeitar aqui Para iniciar Alexandre Medeiros Cheguei no like Estava lendo Emílio Souza Estou só ajeitando aqui Que hoje o meu notebook Está com graça, gente Emílio Souza Boa noite Boa noite Célio Jesus Isso aqui é o filho Pessoal, todos sejam muito bem-vindos Ele está carregando aqui Pode usar nesse aí mesmo, tá? Tá Para quem chegou agora Quantas pessoas Já tem aqui umas Seis, sete pessoas Nós estamos acabando de se ajustar aqui Já vou acender aqui a minha churrasqueira Para não perder tempo Isso E aqui Hoje eu quero ensinar para vocês A forma também de acender churrasqueira O melhor papel para acender churrasqueira É papel higiênico, viu gente? Não tem um Ó Faz isso que eu fiz aqui Enrola aqui a pontinha dele aqui embaixo Ó Ó Faz tipo um copinho Tá? Coloca no meio do carvão Com álcool em gel Ou pode ser até óleo de cozinha Enche aqui Põe fogo e deixa lá e pronto Beleza? Isso é Dança esse fósforo para mim Trinta e quatro Tá Depois do ar Aqui eu Quem chegou mais O Rodrigo Barbosa De faria Eu uso óleo para o gel, gente Mas Se vocês quiserem usar Óleo de comida Tem um acendedor também De mercado Muito bom Por favor Não use álcool de posto Tá É muito perigoso Já tem muitos casos de acidente Por aí Com álcool de posto Ele explode Beleza? Então evite de usar álcool de posto No ar de acendência A churrasqueira Pronto A minha já está acesa Agora é só esperar Ah, que legal Chegou o pessoal aqui Ó Depois do Zaqueu, né? Do Chegou Rodrigo Barbosa De faria A Jusciene Oliveira A Maraíza E a Daniela Godoy Beleza Sejam todos bem-vindos Que legal É Pessoal devem estar se perguntando aí Eu fiz agora pouco uma live E aí o pessoal já está perguntando Qual é a receita de hoje? Isso O que vamos comer hoje? O Rodrigo perguntou Hoje, gente Eu não quis Eu não quis temperar a carne Então eu já peguei o negócio E veio pronto Mas eu peguei mais Para dar uma dica Para vocês Sobre Nós vamos fazer aqui hoje Linguiça Cuiabana Com provolone Beleza? E eu vou ensinar já Já a forma de Espetar essa linguiça Tá? Deixa eu pegar até já Uns espetinhos aqui E quero dar uma dica bacana Para vocês aqui Na hora de passar Não só Cuiabana Você pode assar Alguma coisa recheada Que você Às vezes dá para você fazer isso também Mas mais a linguiça mesmo Três espetinhos de madeira Beleza? E aqui Conseguiu abrir ou não? Não Está rodando Deixa eu rodar Ó Mas aqui está O chato Está funcionando Se quiser Eu vi O Silvio Antônio Boa noite família Boa noite Silvio Boa noite Seja bem-vindo aqui Viu Silvio Silvio Que é os alegrinos Isso aqui Silvio Seja muito bem-vindo Aqui no nosso canal Tá? E os outros aqui Que eu também não comprimentei Amém Boa noite E vamos que vamos Beleza? Deixa eu colocar o link Que eu falei Que ia colocar Lá no stories Do Instagram Beleza? E eu vou colocar agora Para não esquecer Deixa eu só copiar aqui Já vou entrar lá Gente Daqui no banco? Vou Aqui ó Deixa aqui do lado Aqui porque a gente Está ficando velho Daqui a pouco Tem que sentar É vovô tem que Sentar aí Que a vovó Vai sentar aqui Ó Vamos lá gente Ó Eu estou deixando aqui Agora uma foto No stories Do Instagram E o link Tá? Para quem quiser Entrar na live Beleza? E a foto Que eu estou deixando Lá Exatamente Uma que eu já Coloquei Na capa Da live Tá? Deixa eu colocar O link Aqui também Para quem quiser Entrar na live Pode ir falando Vem Deixa eu falar Quem chegou aqui O Silvio falou É nóis É nóis Pronto Já mandei Mais alguém A Sueli Soares De Lima Oi Boa noite Rapaz de Deus Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Então o pescoço E o Zito Oliveira Bora Paulo Vamos então Sejam bem-vindos Meu amigo Sejam bem-vindos Pessoal que estão chegando Aí agora É que eu ainda não Cumprimentei Um abraço Sejam muito bem-vindos Tá? Eu estou Olhando aqui no celular Só que às vezes Para a gente acompanhar Quem está chegando A Madalena também Chegou Você viu? Chegou a Madalena Paz de Deus Seja bem-vinda Também viu Madalena Amém Beleza? Então vamos ao Vamos ao que interessa Aqui Já está Parcialmente aceso Aqui está A nossa linguiça Cuiabana Essa é Com provolone Tá? Mas pode ser Cuiabana Com outro tipo De queijo também O que nós vamos fazer Aqui hoje Porque eu não A gente costuma Temperar a carne Aqui na hora Mas hoje eu comprei A Cuiabana Ela já vem pronta Vamos tirar ela Aqui desse saquinho Tá? Compre uma de qualidade Tá gente? Essa aqui Vem lá Da Mercearia Brasil Eles trabalham Só com carnes nobres Só com carnes nobres Lá Não que eu sou Tão nobre assim Mas de vez em quando A gente faz uma graça Tá bom? E aí tem um segredo E aí tem um segredo aqui Veja bem Olha o tamanho Do gomo de linguiça E toda recheada Isso aqui se você cortar Quando você começa a assar O queijo Começa a pingar Além disso Quando ela começa a assar Ela quebra Tá? Ela fica fácil Para quebrar E começa a pingar O queijo Em cima da grelha E assim por diante Então o que que você faz Com essa linguiça? Você enrola ela Eu falo que é uma rodela Tá? Ó Bem enroladinho Parece uma cobra Enrolada Mas não é Ó Tá vendo aqui? É Vou mostrar de perto Deixa eu ver se eu consigo Virar minha tábua aqui Que vem lá da Fancaf Ó E agora Nós vamos pegar Três espetinhos Desse espetinho mesmo De churrasco Tá? E vamos fazer isso aqui Ó Porque com o espetinho O furo é pequenininho Não vaza nada Um tá aqui Ó Agora vamos pôr outro aqui E outro aqui Ó Vou fazer uma cruz aqui Ó Esse vai aqui Se você for Nutella Pega a nuvinha Tá? Eu só pego nuva Quando o fogo esquenta mesmo Mas E agora Vem outra Aqui Opa Aí o lado da ponta Então não dá certo Ó Agora eu já posso pegar ela Fazer o que eu quiser Desse gomo de linguiça Ó Porque ele está Ele está enrolado Eu trabalho com ele Na churrasqueira Da maneira que eu quiser Tá dando graça aí E não pinga Beleza? E não vai pingar o queijo lá Porque não tem para onde ele sair Beleza? Essa rina aqui Falou que o senhor Fizer graça e cair Mas o balcão aqui é largo Vai cair sem o balcão Eu falei não Eu só ofereci Falou sim Eu falei sim Está fazendo graça Falou sim Ó Olha o que o senhor Falou aqui ó Essa é boa Para engraxar o beiço E o Eberson disse boa noite Eberson Eberson Caetano E a Madalena falou que lá hoje é torresmo Torresmo Tem gente aqui de Eu acho que é de sertãozinho né Eberson É de salto A Madalena ela é de salto E ela fez um comentário aqui Que hoje A mistura dela lá está sendo Torresmo Gente eu adoro torresmo Tá Torresmo Vai bem de todo jeito Anderson Fosseca Falou boa noite Tem o Ju Bernardo E a Daila Soares Gente boa noite Uma ótima noite para vocês Uma ótima noite Muito abençoada E vocês podem Nós podemos né Deitar hoje Repousar Com toda a paz do mundo E amanhã levantar Despreocupado Para cuidar das nossas obrigações Beleza Isso é o que eu desejo Para todos vocês Maravilha A Sônia Oliveira Também Falou paz de Deus aqui Não sei se eu já tinha respondido Mas Amém Seja bem vinda E o que eu não estou vendo aqui Que é bom ter É bastante like Certo Lembrando que a nossa empresa Aqui ó Patrocinadora Do cinquentão Que vai ser sorteado Daqui a pouquinho O toque final Tá gente Vai lá no Instagram Se você ainda não segue Entra lá Arroba O toque Ponto final Vou repetir Arroba O toque Ponto final Vai aparecer Esse logo aqui ó Quando você digitar Arroba Toque Já aparece Esse logo Começa a seguir A página deles E dá uma olhadinha No trabalho deles Que é Fantástico Beleza Eu vou falar também Uma coisa aqui Que eu até falei Um pouquinho Eu fiz uma Uma live Bem pequenininha No Instagram Agora há pouco Só mais uma chamada De atenção E até comentei A gente está precisando Que temos um Um espaço Para um Um parceiro Nós chamamos de parceiro Patrocínio É o nome mais ideal Parceiro Para De carne Se você tiver Algum açougue Algum Espetinho Pessoas que trabalham Com produto relacionado Nós temos uma vaga aqui Para ser nosso parceiro Maravilha? Ou se você mesmo Está assistindo E estiver montando Um açougue E quiser ser nosso parceiro Nós vamos Dar as mãos Beleza? Quem mais? Tiele Panuto Atrasada hoje Boa noite Tiele Que beleza Lufa Celino Também Tiele Consul Consul Henrique Entrou na minha live Agora pouco Do Instagram E está aqui Com nós de novo Um abraço Para você Até acho que foi você Não sei Que perguntou Cadê a dona Nilza? E ela já está aqui Viu? Vamos fazendo arrozinho A Lu Franceline Francelino Francelino Não é Franceline Não Franceline Não Então Salve Paulo Nilza Salve Beleza Emílio Emílio Souza Cuiabana Com provolone Cuiabana E porna churrasqueira Daqui a alguns minutos Está tudo já No esquema Beleza Deixa eu ver se chegou Mais alguém aqui O Adilson Adilson Eu já cumprimentei Ele nisso Mas cumprimento de novo Dirção Seja bem-vindo Dirção A Stephanie Do Santos Rinaldo Cheguei também Seja bem-vinda Stephanie Tá? Dois é Gente Deixa eu só buscar Aquela extensão Que eu acho que vai acabar E aí Já veio A Nilza vai falar com vocês Eu vou sair Um minuto E volto Um minuto Não é conversando Um pouco aí Tá Estou anotando aqui Primeiro Porque Ninguém quer ficar pra fora Né? Todo mundo quer que anota Então Já estão todos Anotadinhos aqui Tá bom? Anotadinho aqui E agora É só torcer pra onça Né? Quem será que vai ganhar onça? Quem mais? Ele já chegou Um ligador sempre aqui Ó Esse aqui Deve sorte já Falando em ganhar onça João Victor Quem mais? Quem mais já ganhou a onça aí? Boa noite Será que onde vai essa onça, hein, gente? Pra onde será que a onça vai hoje? A onça já foi pra Salto A onça já ficou em Sumaré Onde mais que a onça foi? Deixa eu ver Ah, já foi lá pro Caraná O Silvio ganhou onça? Gilnei Chegou Buenas Chegou Buenas Gilnei Estão anotando aqui A onça não foi pra Salto Salto Nada ainda É, a onça não foi pra Salto ainda Só foi um brinde, né? Uma vez Mas a onça não tá querendo pra Salto Ou ela vai hoje? Vamos torcer, né? A onça não foi pra Salto Nada ainda Bora curtir Curtir o visual O Paulão foi pegar uma extensão Mas já tá voltando, Gilnei Ele já vai dizer um boa noite A onça vai vir pro Salto Hoje, Dayla Ah, Salto é pertinho Que bom A onça fica cansada aí Eita, nós Joinha, joinha Bastante joinha Quem mais vai querer a onça aí? O Gilnei Gilnei Gornis Gilnei Gornis Tá dizendo boa noite Cheguei, gente Deixa eu ligar aqui Tira esse parte Viu? É Não esqueci o câmbio Depois você pega Ele já Se viu Você não me sabe Vou pegar Ó O Gilnei foi visto assim Boa noite pra você Opa Boa noite Então agora Cheguei, gente Eu fui buscar a extensão Mas não trouxe o cabo Do notebook Você vai buscar agora O cabo do notebook Ah, Stephanie A Stephanie acha que vai dar salto Salto? É Ah, Guilherme Rodrigues Anderson Marques Com licença, com licença Deixa eu ver se eu consigo ler um pouco Os comentários aqui, gente Deixa eu ver se eu consigo aqui Acho que vai dar salto hoje A Stephanie falou Ah, tá O Guilherme Rodrigues perguntou aqui Coloca o meu nome na lista Se eu acho que já até colocou Guilherme Deixa eu ver Guilherme Guilherme Não, o Gilnei tá aqui Deixa eu colocar aqui então Guilherme, tá Guilherme Se a gente colocou duas vezes Ali os eu tiro depois Só pra eu não esquecer, tá É Guilherme Guilherme Rodrigues Não acredito que não Beleza? Tá aqui, Guilherme Seu nome tá ali É Abraço pra vocês Muito obrigado Um abraço pra você também É O Gilnei falou aqui Chegou, Paulo KKK Beleza, Gilnei É Guilherme Falou dos abençoe É O Gilnei A gente Cadê a avó? Ô avó A Jusceli também Fluiu Ô Gilnei A avó tá lá no Paraná Rapaz Na casa da Dos parentes lá Vai ficar um Um bom tempinho pra lá Acredito eu que seis meses Um ano talvez Aí tá sem avó Aqui agora Tem só os avós Os avós mais novos Os avós mais novos Mais novos Aí também A Maraísa Vieira Falou que a onça Vem pra Paulínia Aí o Tubigone Tô na área Seja bem-vindo aí Um abraço pra você Beleza? Então só o Guilherme Mesmo que faltava aqui Já coloquei A Stephanie também Diz que vai dar salto hoje A Mônica A onça vai É Ô gente Pra quem Pra quem chegou agora Acho que eu não falei ainda Chegou bastante gente agora Né? Sim É O pessoal que chegou agora Nós estamos assando aqui hoje Linguiça Cuiabana Tá? O queijo que tá nela Hoje é provolone E nós colocamos no palitinho Tá? No palitinho Pra não pingar o queijo Essa é a dica de hoje Tá? Colocar palitinho de churrasco Na linguiça Cuiabana Pra não pingar Depois eu vou mostrar E já tá ficando bonito O trem ali Hein? Meu Deus Olha só Eu acho que eu coloquei Até muito carvão Diminui no carvão Essa tem essa Consciência corporal Chegou Consciência corporal Consciência corporal Pessoa Pessoal Quem de vocês tiverem Alguém da família Que toca violino E tem dificuldade Às vezes tem alguma Dores no braço Nas articulações Alguma coisa que atrapalha um pouco Ou mesmo que não tem Mas tem a preocupação De ter no futuro É Entra aqui ó Nesse nome Que acabou de chegar aqui Consciência corporal Você vai lá na Hotmart Tem um curso lá Que chama Consciência corporal Muito fantástico E vai ajudar o C Muito, muito, muito nisso Tá? Você vai acabar Com a sua preocupação Beleza? É A Selma também chegou Seja bem-vindo Selma Ou a Adresson Seja bem-vindo Ah, chegou aqui também O Eliseu Soares Sim Falou a paz e Deus Tudo bem? Abraços Cheguei Abraço pra você também Eliseu Seja bem-vindo A Sabrina Oliveira Sabrina Seja bem-vindo também Aí sim Tá? Gente Tá faltando joinha Tá faltando like Quem já compartilhou Quem não compartilhou Compartilha Por gentileza Beleza? Aqui Alguém falou Ah tá Peraí Almoço vem pra Paulinha Almoço vai pra Dourados E aqui Alguém comentou Sobre Beleza A joinha apareceu aqui Comentou sobre Sobre a linguiça Peraí Alguém comentou Sobre a linguiça Cuiabana? É Ah tá O Julio que falou Que linguiça Cuiabana Deve ser isso aqui Que você está vendo Não é? Não Aqui ó O Anderson Marques Aqui no Deve ser Pato Grosso Tem a famosa Tem a famosa Festa da linguiça De maracajú Eita Essa é a Paula Pra mim É O que é o nome dele? Anderson Marques É O Anderson Já que você começou Agora explica pra nós O que é essa linguiça De maracajú É isso? É Eu entendi isso Maracajú Maracajú Essa é pra mim É novidade Viu? Se você puder Explicar pra nós O que é isso O Anderson Falou Chama Gilnegro Cheguei Gilnegro Um abraço Seja bem-vindo Gilnegro Desconsegar Chegou também A Madalena Falou Essa linguiça Veio de Cuiabá Cuiabana Essa não veio de Cuiabá Mas é Cuiabana Ai ai Fernando Andrade Também Elias Fernando Andrade Boa noite Elias Ai meu Deus É isso mesmo Já deixou seu joinha Gilnegro Falou Maravilha Quem puder deixar mais joinha Vamos deixar mais joinha aí Tem que compartilhar lá Cadê o moço Pra explicar Da linguiça lá É Cadê o Anderson A hora que ele aparecer Que eu vou perguntar pra ele O que é essa linguiça De maracajú Maracajú O Anderson Marques falou aqui Tipo essa aí Vem queijo E vários outros ingredientes É top Pesquisa sobre a festa E a linguiça É top Beleza Valeu Valeu O Anderson comentou aqui Que a linguiça Que falou de maracajú Eu estou deduzindo Que é isso mesmo É É uma linguiça Tipo essa Que nós estamos assando Aqui hoje Que vem com queijo Mas vem mais Alguns ingredientes juntos Essa é a novidade Mas vou pesquisar Sobre ela Tá Eu estou falando Dessa aqui Mas não mostrei O pessoal Que chegou agora Né É Essa é a cuiabana Com provolone Gente Tá Olha aqui Como que já está Olha o jeito Que nós estamos Trabalhando com ela Hoje No espetinho Pra quê Pra não Vazar o queijo Faz isso aí Na sua casa E a praticidade Pra você trabalhar Com ela Na churrasqueira Também É Isso aí Eu já Eu senti um amigo Nosso Fez E me lembrou Me despertou De fazer aqui hoje Fabiano Novaes Seja bem-vindo Juliana Dias Né Beleza Sejam bem-vindos Todos deram um joinha Aqui Se vocês puderem Compartilhar Eu agradeço E não esquece Também do nosso Parceiro Aqui o toque final E do RF Soluções O Slander Chegando O Slander Também Chegou Você Falou que Essa linguiça Ela tem queijo Procolone Procolone Ah Que ela foi de frango E teve queijo Qual 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 Exatamente Que ela estava boa É Essa também Ela também Ah Aliás Eu torci né Se tiver boa Igual aquela Maravilhosa Aquela Hein Frango Com queijo Aquela não tem Pra ninguém Mas gente Nós fizemos Essa semana Aqui De Uma Cuiabana Uma linguiça Com queijo Qualho Mas ela era de frango Muito boa Top demais Se vocês puder Comprar De frango Com queijo Qualho Tá É Cuiabana Também É Cuiabana Chama Cuiabana Também É Mas é muito Boa É O Anderson Falou que É uma das maiores Festas Do Mato Grosso Ó gente É por isso que é bom A gente Conversar né Eu não sabia Nem conhecia Essa linguiça Que nós comentamos Aqui Que o Anderson Falou aqui Ó Um dos Dos nossos Amigos Que tá aqui Conectado Ele falou Que tem uma linguiça Lá que chama É Linguiça com queijo De maracajú E ele Comentou Aqui ó Eu acho Que não sei Se vocês Estão Estão lendo Aí o chat É Falou que Tem a festa Dessa linguiça Lá no Mato Grosso Do Sul E é uma das maiores Festas do Mato Grosso Legal né Legal Meu quem comentou Aqui Quem Luiz Henrique Porto Alegre Boa noite Paulo Luiz Henrique De Porto Alegre Ai meu Luiz Henrique Seja bem-vindo Luiz É Depois falou Que grande Paulo Valeu Obrigado Um abraço Beleza Linguiça Toscana No Sul Aqui é Toscana Tem até Bastante Por aqui Mas Eu Pra assar Ela Não Não tenho assado Muito Viu Luiz Mas Ela é famosa Também Aqui é Toscana É E aí No Sul Deve ser Mais ainda Uma que a gente Assa muito O que eu Particularmente Assas A de costela Mas Já não Ela não é Muito industrializada É alguns açougues Que faz É mole A carne de costela E faz Fica muito boa Viu Líria Camargo Também chegou Boa noite Líria Seja bem vinda Tudo bem E aí Eu já estou até decorando Diante das pessoas A Líria de Mandagori Isso A Fátima Vidal Aí ó Ah Fátima Vidal Oi mano Paz Deus Tudo bem Ô mano Tudo ótimo Agora melhorou Você chegou também Seja bem vinda Tá Um abraço Quem sabe a onça Vai pra Indaiatuba hoje Ah Mas e salto Ih Mato Grosso E outro lugar Vamos deixar lá Vamos deixar rolar Viu gente Por nove e meia A gente Tá Feito desde 1994 Feito desde 1994 A festa da linguiça Lá em Lá no Mato Grosso Que legal Gostei da Gostei da Da informação Que você deu pra nós Aí viu Anderson Maravilha Gilnei falou Tudo na paz Tudo na paz Graças a Deus A Fátima Minha irmã Amanda Falou aqui Tô com saudade Eu também tô com saudade De você mano Imagina A saudade Tá sempre Rudeando nós Vai precisar matar ela Com a cara dessa Galena Ketly Medeiro Santa paz de Deus Amém Ketly Amém Seja bem vinda Rapaz Tá ficando bonito aqui É isso Não tá chorando ainda Tô esperando É Vou deixar Vou deixar uns minutinhos Pra me virar Tô esperando o cheiro Junei Vinte e vinte Cheguei amigos Boa noite pra todos Boa noite Boa noite Cumprimento Todo mundo aí Ai ai Legal A Fátima Tem sorteio hoje Coloca eu aí A Fátima Perguntou se tem sorteio Tem Opa O sorteião Tá correndo sorte Cinquentão hein Seu nome já tá no caderno Colocou aí A secretária já colocou É Caiu aqui Já cai aqui Ah Fih Aqui é É rapidão Chegou aqui Varileide Alves Valeiro Aí sim Seja bem vinda Verileide 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 Gente se eu ler algum nome errado Aqui você não se preocupa não Tá Não fica bravo comigo não A Fátima falou Que eu preciso de uma grana extra Que Tô acho que você vai ganhar Cinquentão hoje Fátima Beleza Tem mais alguém precisando de grana extra Quem não precisa de uma grana extra Hein O Gilnei falou boa noite seu Paulo Boa noite Um abraço meu querido Seja bem vindo Enquanto a Cuiabana tá ali no fogo Nós vamos prosseando O suco aqui Verdade Tem suco aqui hoje A gente até esquece A urbana da avó Luiz Henrique A avó tá excelente Pelo menos até ontem Que nós tivemos notícia Tá excelente Tá passando Uma temporada lá pro Paraná A avó é chique É Ela passa um tempo aqui Um tempo lá Sempre passando bem A onça vem pra Porto Alegre Vamos lá gente Essa onça tá concorrida Mas ela vai pra algum lugar Gabriel Dias também chegou Boa noite Boa noite Gabriel Olha aqui A Fátima comentou aqui Que cinquenta dá pra pizza Do fim de semana Verdade mesmo Fátima Cleo Marques Tá Rapazes Boa noite Rapazes Amém Seja bem vinda Tá Gabriel A onça pode ser que vai pra Dourados Minas Gerais Nós temos aqui também Ah é Mato Grosso Minas Gerais Paraná São Paulo Rio Grande do Sul É isso Rio Grande do Sul Paulinha Salto É Se falar desse dado Tem que começar Esse Maré Paulinha Salto Daira Tuba Mandaguari Mandaguari Paraná E assim vai Gente Que maravilha Cadê o joinha O pessoal que chegou agora Vamos dar joinha A onça vai pro Dourados Tá tudo ok Ficou marcadinho Tem ninguém Vamos lá gente Quem chegou agora Deixa um like Aquele like Bem legal mesmo Aquele mitela Olha que coisa chique É Ainda Ó A Nabel Dias Tá dando joinha Isso mesmo Nossa O André Se encheu de joinha Isso mesmo Isso aí Gente Então É só vou dar um Compartilhar também Né É bom Né O pessoal Compartilhar Compartilhamento é muito interessante Quando você compartilha Você consegue trazer mais pessoas com você Aí Vamos lá Compartilhamento é como se fosse um trabalho indicado por outra pessoa É Viu gente Você pode ver quando você vai lá procurar um trabalho É uma coisa Quando você vai lá ver o trabalho que alguém indicou é diferente Quando você compartilha Uma live ou coisa Você compartilha é lógico Exatamente para um amigo Né Eu acho que ele vai entender que é coisa boa Embora tem gente aí que eu vou falar para você gente Mas isso é mais é no WhatsApp que acontece Viu Aquelas figurinhas Aquelas frasezinhas que o pessoal manda Mas Quer sim quer não Você confia no amigo Né Adriano Bigoni chegando aqui Ô Adriano Você estava sumido aí filho Apareceu hein Já coloquei seu nome aqui na lista Na lista da onça Você estava sumido Acabou Eu ia ganhar de novo Maísa Souza Maísa Souza Deus abençoe seu trabalho Deus abençoe seu trabalho Amém Amém Seja bem vinda Isso aqui não é nem considera como um trabalho hein É tão bom que não é considera como um lazer Né Maísa Maísa O Adriano estava na correria Ah Adriano Você também hein Está ganhando dinheiro demais Vai ficar rico com o lance do tempo Adriel Bigoni Adrielzão Bora Bora Meu amigo Pai O pessoal está compartilhando Neto Alves Chegou também Esse casal é top Casal Vite Muito obrigado hein Você viu Elogio Vamos ficar mais inchado Neto Alves A Adriano falou que está trampando e assistindo É isso aí Adriano Você vai ver só Vai que essa onça cai dentro dessa oficina hoje hein Está positivo e operante A jubernalha de Paulina Falou que a onça vai para lá Vai para Paulina O que é ali O que é ali Também Dá joinha Isso mesmo gente Dá joinha Gente vou virar aqui a Cuiabana Beleza A Juliana Dias Que quer ganhar de novo Vou ter que usar agora o pegador Porque senão eu vou queimar minha mão E não vai dar certo Eu queria mostrar Mas eu vou esperar um minutinho aqui Porque está ficando top demais hein Eu acho que vale a pena colocar aqui em cima Só para você dar uma olhadinha Olha aqui Olha Olha que top Eita Nós hein Sabe que vai ficar bom Começou a cheirar Começou a cheirar um pouquinho Chegou mais alguém aqui gente É só cheirar Sentiu o cheiro Sentiu o cheiro Sentiu o cheiro da limita Uma coisa que tiver aqui já Vamos ver A Daira deu um monte Olha É Vamos lá Quem mais compartilhou Quantas pessoas estão aqui 50 em alguma coisa 52 É Se vocês compartilharem Eu acho que passa do 100 hoje Tá Vamos tomar mais um suco aqui Neto alto Deixa eu ver mais aqui Vamos ter que ganhar de novo Deixa eu ver mais aqui O que tem aqui Muito boa Muito boa dinâmica Muito boa dinâmica Muito bom Estou sentindo o cheiro E a Daira A Fátima elogiou aqui também A gente Deus abençoe Fátima Beijo para você também Tá Neto Alves é o Domingo Ah Neto Alves Domingos Alves Neto Você só inverteu né Seja bem vindo Seja bem vindo Domingão Irmão Domingos né Meu irmão em Cristo Matheus Lopes também Chegou aqui Matheusão Tá Tudo anotadinho aqui Abraço Depois uns dinheirinhos aqui Dinheirinho Cinquenta e tal Vai rolar aqui hoje No finalzinho da live Tá Deus Paulo Amém Matheus Tomar um golinho Enquanto todo mundo Ele vai marcar Se tiver já nem Toma nada não Vamos lá gente O tempo hoje Tá bom aqui né Tá tranquilo Graças a Deus Não tá Hoje passou sem chuva né Passou 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 sem chuva Aqui hoje se morrer gente Tá chovendo toda tarde Mas hoje não choveu Ontem passou também Eu acho que Hoje também É Chegou a Duda Isso verdade Duda Cheguei Boa noite Seja bem vindo Duda Boa noite Então que hora Que a gente vai Agora é Vinte e um e cinco Quando for Vinte e um e vinte Vinte e um e vinte Mais ou menos Vinte e um e vinte e cinco Pronto Tá Vinte e vinte e cinco Gente até Vinte e um e vinte e cinco Nós vamos anotar nome Depois Seja nove e vinte e cinco Isso Aí a gente para Fica mais cinco Dez minutos E daí a gente Ripa no sorteio Beleza Tá combinado Assim Se vocês Quiserem compartilhar Eu não fico brabo Nenhum Não Ai ai O Luiz Henrique Aqui em Porto Alegre Choveu hoje Ele falou que está precisando De chuva lá Ô Luiz Aqui choveu muito Esses dias Choveu bastante Bastante mesmo Aqui em Paulina Também Paulina também Está seio Hoje passou sem chuva Deixa eu falar para você A Fátima mandou aqui Umas flores para mim E os carros para você Isso Seja bem-vindo Peguei flores Ai ai Aqui ó O Guilherme Rodrigues É de Biporão Paraná Biporão não chove Já faz dias E está muito calor 40 graus Meu Deus do céu Nem equipar de churrasqueta Não está assim Que horror Ô Guilherme Que hoje está bacana A temperatura aqui Hoje está Top Nem calor Nem frio Está Legal mesmo O Silvio Gostei da montagem Da Cuiabana Estilo Leme É leme Aquele Negócio lá Do navio É verdade mesmo Agora caiu a ficha Silvio É Olha aqui O Zey falou Que lá também Está 39 graus Meu Deus Nossa Vocês vão derreter Gente Olha ela está Não está normal É É É Vai lá Isso aí é Que chama Tensinha Está bonitinha Se ela estiver gostosa Se ela estiver bonitinha É É isso aí Gente eu quero fazer Vamos ver se Quinta-feira Eu não sei se eu vou ter tempo Uma Uma costela Do Silofano É É Vou ver se eu faço Na quinta-feira que vem Se eu tiver tempo Tá pessoal Porque as vezes a correria é muito Ela tem que ficar 5 horas no fogo Sabe o que que tem A gente teria que colocar 3 até 8 e meia 3 e meia É 3 e meia teria que colocar no fogo O que que você ia falar Que esse ano Me parece que tem feriado na quinta-feira Ah tá bom Tá bom Deixa no feriado É Um feriado Pode ser Pode montar Eu não sei qual que dia que é Fátio falou que na atuca Tá calor pra caramba Também É A Duda falou aqui Desde dezembro chove muito É verdade mesmo Aqui o Anderson A linguiça topa Os vários tipos Que tanto As mais Tanto também normais Quanto as artesanais Essa foi a Cuiabana né É A de maracajú De costela Vegetariana Cada um tem tipo Cada lugar tem tipo É verdade Olha quantos tipos de linguiça Você põe aqui Anderson Legal É Artesanais Cuiabana Maracajú Costela Vegetariana Tem vários tipos De linguiça Né Viu O Luiz Henrique Perguntou Ó Quem vai degustar Hoje Vai tá on Ah Ah Já vamos tá aqui Ah Pessoal Compartilha aí Vocês já estão cansados De ouvir eu falar De compartilhar Né Mas eu tenho que falar Do DG Ó O Everson Caetano Falou Hoje tinha um sol Pra cada um De tão calor Ah Um sol pra cada um Meus pensamentos Pra vocês Porque Não é fácil Né É Gente Eu não sou muito Não gosto muito de frio Mas muito calor Também não Viu Ah é É É Tem que ter Um equilíbrio Né Mas não é a gente Que determina isso Né Tudo está na mão Do homem Lá em cima Né Manda calor Pra um lado Manda frio Pra outro Manda chuva Pro outro E assim vai indo Né E quando ele manda frio A gente reclama Quando ele manda chuva Não reclama Quando ele manda calor Não reclama Do mesmo jeito Né Infelizmente É assim Vai ser assim Dourados Trinta graus As alhas também Dourados até mais ou menos Trinta graus Já baixou um pouco Né Né Agora Agora Trinta Trinta e nove Né Agora pra quarenta 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 Então Aqui Aqui Gente Na nossa região Quando chega a quarenta Graus Olha o povo Já está Abrindo o bico E olha que aqui Não é frio Aqui é um lugar Quente Mais ou menos Né Pessoal A nossa linguiça Cuiabana Tá quase Pronta Já Tá Eu tô deixando Ficar bem bacana Aqui Pra Você já sabe O que vai fazer Pra quinta Feira que vem Ter ideia Ou aquela Onça Coloca Gostela Ou Então Eu pensei De fazer aquela Mas se não tem O feriado Na quinta Qual que é o feriado Deixa eu puxar Aqui pra ver Vamos ver se tem Feriado Na quinta Feira Aqui Gente Se for muito Longe Aí Não pode fazer Uma linguiça Uma Costela Exossada Qual é o feriado De quinta Feira Aí A Diana Variedade Chegou A Diana Variedade É o dia 26 Né Janeiro Verdeiro Que que tá vermelho Aqui Ah 26 é 8 Desculpa Não Eu tô olhando errado Verdeiro Fevereiro Não Março Tá longe Pra caramba Abril 21 de abril Será Não é 7 de abril 21 de abril O que que é dia 7 Dia 9 Não Dia 21 de abril É feira Aqui Nesse Nesse calendário Meu aqui Gente Não dá pra ver Nada A gente vai confirmar Direitinho Se for muito longe Aí você faz Então Né É Assim mesmo Qualquer dia Tá Demorei Mas cheguei A paz de Deus Tudo bem com vocês Diana Diana Seja bem vinda Tá Meus abençoe Tá participando mais Essa vez Com nós aqui Amém Estamos bem Graças a Deus Tudo ótimo aqui Tá melhorando Que ela vem mais Beleza Um monte de coraçãozinho Né É Aqui na verdade Já tá mal passada Essa linguiça Já daria até pra servir Mas vou esperar mais um pouquinho Né É Agora que é agora Agora é 21 e 12 9 e 12 É Vou esperar mais uns 5 minutos Pra Né Pra ela ficar bem doradinha Mesmo Tá E vou pegar uns pratinhos Né Já vou adiantar É Hoje tem arroz É Hoje nós vamos ter arroz Linguiça A Toane Fernanda Também Chegou aqui Seja bem vinda Tá Toane Um abraço É É Isso Doane Tudo bem É Hoje nós temos arroz Suco e linguiça Cuiabana Isso A salada não veio hoje Não Ela não veio Ela tava com o brilho A salada tá de férias Tá de folga Hoje aqui em Cibaré Tá A salada não Só veio arroz O feijão também entrou de férias Hoje Tá de folga Vai vir só amanhã Chegou aqui outro nome Cacá Games É Já tô notando Um deu água na boca É Deixa eu colocar o cinto De vocês lá em cima Pessoal tá quase pronto aqui Já A nossa assada de hoje Ó Eita Aqui vou segurar direito Ó O Silvio falou uma coisa legal Estilo Leme Deixa mais cinco minutinhos ali Pra ficar No ponto Tá A Duda deu uma ideia aqui Podia fazer vídeos Sobre Acompanhamentos De churrasco É Ah Cacá Games Cauã e Bigone Cauã Cauã e Bigone Cauã e Bigone Tá Legal Ô Duda Você deu uma ideia legal A gente vai Vai começar a pensar nisso Tá Acompanhamento Pra churrasco Beleza É A gente vai Vai começar Botar o quebra-cabeça aqui Beleza É Tô esperando Cinquentão mano Vai demorar? Não Daqui a pouco Aguenta aí É nove e meia Que tá o cinquentão Tá Pergunta se ela tá compartilhando É Você já compartilhou aí Mano? Manda pra suas amigas aí Dodô Do Instagram aí Do Facebook Tá Compartilha o link Da live aí Do Whatsapp Né? Povo tá Tá Ai Deus do céu Falta 15 minutos 16 minutos Agora é 21 e 14 É 21 e 30 né? 21 e 25 né? Não O sorteio é 21 e 30 Ah tá É verdade Obrigada Né? Falta gente 16 minutos Aguenta aí tá? Vocês já jantaram? Se tem alguém aqui no jantô Aí é mais difícil né? Pra esperar Mas mais 15 minutinhos Dá pra esperar É São só 10 minutinhos Pra anotar aqui É Falta mais 10 minutos De anotação Depois a gente vai parar E vamos Aguardar pra Pra fazer o Zaqueu Floriano Opa Zaqueu Floriano Chegou Zaqueu seja bem-vindo Apareceu o Zaqueu aqui Maravilha Duda falou que a janta Tá saindo por lá já Ah é? Ô Duda Fala pra nós O que você tem de mistura aí hoje? Uma que falou que comeu torresmo Semana passada tinha torresmo Tinha poleta Tinha um monte de comida né? Hoje o pessoal não comentou não Eliana Oliveira É Quem? Eliana Oliveira Eliana Oliveira Legal Juliana Vanessa Tô jantando e assistindo Duda Fátima falou Já vou compartilhar E a Duda falou também Que tá terminando a janta E tá assistindo Beleza Esse é um povo animado aí gente Parabéns pra vocês Tá? Olha a Duda Olha a Duda A gente tem pernil Viu? Você não é fraca não hein Ha ha Ah que delícia hein Ah Olha A Duda falou também Adrião Mandei lá no grupo dos rapazes Ha 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 Valeu Beleza Adrião Obrigado viu Deus abençoe O franco caipira Ah não hein Agora você me deixou eu de água na boca O franco caipira Que legal Superou Já já trava A like Que a Adrião É porque ele compartilhou Isso né É É Do jeito que ele vem de todo mundo Falta cinco minutos Só Adrião Pra nós não tá no homem aqui O pessoal não chegar em cinco minutos Vai ter que Que esperar pra semana que vem Tá? Vamos lá É Beleza gente Eu vou começar aqui então Vou só tirar uma Tasquinha aqui do nosso churrasco Pra vocês verem como que ficou Tá? É Deixa eu pegar aqui o afogo Opa Olha A suculência disso aqui E agora é muito simples né gente Por quê? É só arrancar os espetinhos Um Dois E Três Olha que legal Olha que top Aí eu vou cortar aqui assim Quer ver? Não sei se você está dando Pra enxergar legal aí Tá Ó Língua você não corta reto assim não Que fica feio Corta assim ó Tá? Olha Dá uma olhada dentro disso aqui Hum Quer ver? Tá bonita hein Deixa eu pegar aqui Com esse pegador Depois que eu tiro os palitinhos Já fica mais complicado hein Mãe vai estar certa Eu quero mostrar bem de pertinho Eu vou ter que usar as mãos Não tem outra opção Ó Só pra vocês verem como que fica a suculência Olha aqui Eu não sei se Eu vou ver aqui Eu quero também Chegar mais perto aqui Que é mais fácil de mostrar Olha Olha a suculência Olha Que chique Eu imagino como é que vai estar o gosto disso aqui Será que vai gostar? Estou aqui Então Ó Isso Obrigada Aqui Olha a suculência aí Hum Delícia Pessoal Agora nós vamos ter que nos alimentar um pouquinho né Porque nós estamos só falando até agora Acho que o chá que está aqui dentro Mas A gente vai pegar lá Hum Guardar aqui ó Tá? Vou pegar e guardar a pirmeia Depois a gente Janta Vai lá de bom Frio bem melhor Agora Vamos ver Vamos comer quente Comer frio Nós deram uma fonte de lindinha aqui Ó Com arrozinho bem branquinho Que a patroa fez aqui Que eu ensinei ela a fazer Ah tá Vou fazer um pratinho aqui Bem bonito pra vocês verem Nem vou contar a história do arroz pra vocês Churrasco Vai bem né Aí essa panela fica aqui ó Aí você corta Alguns pedacinhos assim Compridinho ó Né? Sempre assim ó Sempre de fianco Meio de lado assim ó Aí Ó Aí você enfeita aqui em cima Pratinho Eu vou até tirar uma foto Tá? Pra nós postar depois lá no Instagram O negócio hoje é postar né Olha que bonito Meu Ó Você comeria o prato de comida desse aqui? Ó Depois que emagrecer né? E o garfo? Eu usei o garfo Tá lá Eu acho que nessa caixa aqui o homem que ela... Mas eu tenho o meu aqui gente Ó Eu tenho o meu aqui Né? Tem um comentário com quem? Rápido Pode falar É... É a mãe do caô Antônio A nega que está aqui com vocês Sucesso aí Meu Deus parece muito bom Obrigada né? Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda A Daniela falou pra mim contar a história aí Do arroz Se não né? A história O arroz não é tão bonita quanto a O paulão fazendo arroz As outras né? O paulão fazendo arroz Gente do céu Nem é bom contar essa história Só eu vou colocar ali no fogo só pra não... No fogo não né? Na grelha aqui só pra não esfriar A Fátima que delícia mano É vamos ver a hora aqui pra lá não perder a hora da onça tá? É 12 horas Tá todo mundo conectado aí? É 21 e 21 agora tá? Ó falta só 10 minutos Tá? Daqui a 10 minutos A gente vai sortear a onça O exemplo que precisa a 40 graus lá Hum? Meu Deus do céu Por qual é? O que foi? Foi isso mesmo 40 Um tanto Hum Isso é mesmo esquecendo de produzir a mandioca Ah é que mudou tempo mesmo hoje mas Faltou a mandioca Faltou mesmo viu? Com essa linguiça aqui tudo que você coloca vai bem né? Uhum Mandioca, pimenta Farinha Farinha Limão Limão Depois a gente dá uma ajeitadinha né? O que tiver aí a gente... Hummm Depois a gente dá uma ajeitadinha né? Tá Então... Falta 3 minutinhos Para quem quiser... Quatro minutinhos, oito minutinhos né? Três para me parar de marcar né? Uhum Mais 3 minutos... Mais 3 minutos... Aí quem está aqui bem e quem não está não entrará mais no sorteio... Eu vou aguardar mais 5 minutos para a gente sortear... Por 50 reais... Beleza? Patrocinado pela empresa O Top Final... Especializado em gesso, cálhas, vidros e porcelanatos e esquadrias de alumínio... Beleza? Foi isso? Foi isso com qualidade né? Com qualidade... Com qualidade... Com qualidade... Eu vou adicionar aqui também... O... O pix... O... A chave... Do... Ou melhor... O número... O número do churrasco descomplicado... Para quem ganhar... A onça mandar... Enviar a chave pix, tá? Isso é importante né gente? Também né? Beleza? Ó... Tá aí o número gente... Copia aí... Por gentileza... Se acaso... Vocês perderam... Vocês entra lá no Instagram... Ou no... No Youtube mesmo... Lá pode comentar... Mas... Sem a onça não vai ficar... Quem ganhar vai receber... Beleza? Eu só estou deixando o meu número aí... Que facilita para vocês... Tá chegando a hora hein? Tá perto... Tá perto hein? Tá boa viu? Falta apenas... Seis minutos... Tá muito delicente... Tá né? Hum... Hum... Quem... Quiser... Comprar... Essa aqui... Cuiabana... Essa comprou... Rolome... Parece que está melhor do que a outra... Ah... Estou tentando discutir aqui... Nossa gente... Que bom demais... Tá boa demais... Senhor... Que delícia... Eu não fui apanar... Tá lá... A Diana já conhece... Que ela já... Comeu também... Mais cinco minutinhos pessoal... Para nós sortear a onça aqui... Tá? Hum... Só cinco minutos... Vamos ver hoje... Quem vai ganhar essa danada... Essa onça hein? Vamos lá gente... Quem... Estiver aí... Mais animado em... Ganhar onça... Vai colocando aí... Mas na verdade... Colocou aqui eu... Eu... Vamos lá... Quem mais? Eu... 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 Cartona rasga... Cinquenta reais... Assim... Vários pedacinhos... Ele manda um pedacinho... Pra cada um... Tá? Ó... Rosilane Barros... Tá o Zaqueu... Floriano... Florio... Tá... Viu? É... Agora deu o horário de parar... Gente... Encerrou então agora... Aqui ó... Exatamente agora... Nove e vinte e seis... Ainda passou um minuto... É... Então quem entrar na live... A partir de agora... Não concorre... São apenas... Cinquenta e nove pessoas... Que vai concorrer... Aos cinquenta reais... Dá... Oitenta centavos... Pra cada pessoa... Ó... É... Ó... Deu fome... Ah... Rosa... Vamos lá gente... Mais três minutinhos... Nós vamos sortear... Tá? Uhum... Eu... Eu... Vamos lá... Põe aí... Pode encher... Colocar o que quiser aí... Tá lixando o meu mesmo... Vou tomar um monte aqui... É... Eu assim... Aí... Quanto você vai hoje? Ah... Tô curiosa... Tô curiosa... É... Tira mesmo... Deixa queimar isso aí... Pra onde tu vai hoje... Nossa... Vamos subir a grelha então gente... É... Porque depois a gente estuda né... Pra ir lá... A grelha tem que ter regulagem né... Ó... É... Pensou em grelha... Pensou em equipamento pra churrasco... Pensa em... RR Soluções Gourmet... Entra lá no Instagram... Manda uma mensagem lá e... Peça um orçamento... Beleza? Eu já vou até achando aqui o sorteador aqui gente... Porque tá chegando a hora hein... Falta três minutos né... Vão ser bem popular hoje... Vamos sortear em cima da hora... Cadê? Vamos procurar o danado aqui... Boa sorte a todos... Exatamente... Né... Desde já... Eu dou parabéns a quem vai ganhar... Ah... Ai... Ai... Eu tô lá né... Já dou parabéns a quem ganhar a onça... A Paula Floriano... Antecipado... Oi... Viu? A Paula disse um oi aqui... É... Um oi pra ela... Deixa eu ver onde você tá... Deixa eu entrar no app aqui... No aplicativo do... Do sorteio... Esse aqui ó... Já tá aqui na ponta da agulha... E só falta três minutos... Quantos quer? Cinquenta e nove? Cinquenta e nove... Cinquenta e nove... Cinquenta e nove... Vem com a Paulinha... Comenta aí pessoal... Qual que é o melhor churrasco da região aqui... O melhor canal de churrasco da região... Isso... Melhor canal... Qual que é o melhor canal de churrasco da região... Comenta aí... Pode ser outro também viu... Se você não quiser comentar o nosso... Tá... Depois você coloca o porquê... É o melhor canal de churrasco da região... Tá... Muito bem... Churrasco Descomplicado... Oi... Obrigada Guilherme... É esse... Aí... A Duda colocou... É esse... É o churrasco Descomplicado... Não conseguiu... Aí ó... Esse sim... Esse é Descomplicado... Valeu hein... Vamos então... Sorteira... É 21 e 29... Falta um minuto... Tá bom... Espera um minuto né... Isso... Vamos lá... Vamos esperar um minuto... Oh... Beleza... Todo mundo colocou o churrasco complicado... Valeu... Obrigado... A Brenda falou a paz de Deus a todos... Muito obrigada... Que legal a interação de vocês... Né... Isso é muito importante... Ajuda bastante né... As interações... Aqui no YouTube... Tá gente... O pessoal já me perguntaram... Algumas vezes... Por que que eu não faço a live pelo Instagram... Vocês sabem por que que eu não faço pelo Instagram? Porque o nosso foco é churrasco... E eu tenho um canal de churrasco no YouTube... Entendeu... Mas o nosso foco principal é o YouTube... Entendeu... É gravar vídeos... Fazer lives... Mas pro YouTube... Mas o Instagram também... Nossa... Funciona normalmente... Nós estamos todo dia lá... Colocando conteúdo... Beleza... Então vamos lá... Agora... Eu acho que chegou a hora... H... De nós fazer o sorteio aqui... Da... Da nada... Da... Dessa tão... Famosa onça... Tão esperada onça né... Ai ai... Tão esperada onça... Que faz uma hora que vocês estão esperando... Eu sempre estou curtindo... Olha gente... Estou marcando aqui... 59 pessoas... Bem certinho... Tá... Vou mostrar aqui na tela do... Lá vai eu... Do... Da câmera pra vocês verem... Ó... E aí... A torcida... 59 pessoas... Pessoal... Eu mudei de câmera... E... E... Parece que não fica tão nítido... Quanto ficava na outra... Mas ó... 59 pessoas... E além da câmera... Eu tenho também... Anotações aqui no caderno... Que a Nilza anotou ó... Beleza... Então vamos lá... 1... 2... 3... E... Sortear agora... Aguenta coração hein... Puf... Vamos lá... E no sorteado vai ser... Deixa eu só puxar pra cima aqui ó... 16... Deixa eu me citar... 16... Número 16... Vamos lá gente... Número... Eberson Caetano... Eberson Caetano... Eberson Caetano... Eberson Caetano... Número 16... 16... Parabéns... Eberson... Deixa eu mostrar aqui também... No caderno... Na ponta do meu dedo aqui ó... Eberson Caetano... Número 16... Foi o número sorteado... O Eberson... Comenta aí de onde você é... Tá... Fala pra nós aí... Por gentileza... De onde você é meu querido... Tá... Parabéns por ter ganhado aqui... O cinquentão... Tá... Mais um dia nós conversando... Batendo papo... Sorrindo... E vamos agradecer a Deus... É que esse dia foi Deus que deu pra nós... Tá... Sem ele nós não estaríamos aqui... E nem vocês estariam aí assistindo a live... Tá... Mas ele nos concedeu mais esse dia de privilégio... Privilégio na terra né... Privilégio na terra né... Beleza... Eberson... Deixa eu ver se o Eberson vai... Vai se manifestar aqui... Eberson Caetano Paulínia... Haha... Opa... Vai pra Paulínia gente... Parabéns Eberson... Depois você deixa aí... A sua chave Pix... E... A... Manhã... Se Deus quiser... Até amanhã... O dinheiro tá na conta... É ele pegar os nomes né... Manda pra você mesmo... Isso... Tem aí... Mais um número... Gente... Um abraço pra todos vocês... Pro pessoal do Paraná... De Mato Grosso do Sul... Mato Grosso do Norte... De... 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 São Paulo... Ainda é tudo quanto é cidade que tá aqui... Um grande abraço a todos... Viu... Sucesso... E até... Coiânia... E até... Semana que vem... Se Deus quiser... Nós estamos aqui... Novamente... Beleza... Valeu... Valeu... É... Só que veis... Tchau... Viu... E aí... É...